Renovação, ela revela um poder inerente a cada um de nós, o poder de regenerar, de cicatrizar. Eu não sei a dor e o problema que você está enfrentando nesse momento. Mas como você é parte da criação divina, eu tenho absoluta convicção de que você está dotado dessa força incomensurável de regeneração e regeneração.